Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje pra gente falar mais uma vez sobre eFootball 2024 aqui pra vocês. Talvez uma confirmação, uma notícia que saiu, dessa vez confirmada, oficial, tá, rapaziada, quanto aos times brasileiros. E sim, é isso mesmo que você leu no título, eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, todos os detalhes, como é que deve funcionar, tá? Se eles voltarão ou não ainda no eFootball 2024, porque, cara, infelizmente a gente tem poucas notícias sobre o próximo jogo da Konami, sobre o eFootball. E quando sai uma notícia, infelizmente é uma notícia ruim, né, cara? E sim, os times brasileiros, pelo menos boa parte deles, estarão genéricos. Eu vou explicar pra vocês exatamente o porquê e se eles devem voltar ou não ainda no eFootball 2024, né, cara? Cada dia é mais informações ruins, mais informações péssimas, né, cara? Mas eu quero saber muito a opinião de vocês, hein, mano? Bom, mas aí, de qualquer forma, desde o começo do vídeo, rapaziada, que puder dar aquela moral, se inscreve aqui no canal, fechou? Se inscreve no canal, deixa o seu like, beleza? Não esqueça de deixar o seu like pra dar aquela moral, aquela fortalecida aí, cara, nos vídeos aqui. Se inscreve no canal também, porque eu estou preparando outros conteúdos relacionados a PES também, não só eFootball, porque o eFootball tá muito fraco. E eu não pretendo ficar contando só com o eFootball daqui pra frente, beleza? Eu quero trazer vídeo de PES 21 e tal, FIFA, Gameplays. Quero saber muita opinião de vocês, fechou? Então, sem perder tempo, rapaziada, vamos lá. Vamos explicar pra vocês o que que está acontecendo com o eFootball 2024. O que aconteceu, mano, Elba? Porque a gente sabe que o eFootball, desde sempre, a Konami nunca teve como seu ponto forte licenciamentos, parcerias. Sempre foi um dos pontos fracos do jogo. Inclusive, antes de o jogo estar uma merda, que esteve vindo de parte de futebol, esse era considerado no PES o maior problema do jogo, né, cara? Que era quantas licenças, que a galera sempre reclamava que o único defeito do PES tem muitos problemas, é claro, foi longe de ser um jogo perfeito. Mas o principal problema são as licenças, né, cara? Que a gente teve por muitos anos diversas ligas genéricas. Pelo menos pra galera do PC, pra galera do Playstation tinha ainda uma solução, mas pra galera do Xbox não tinha jeito. Tinha que jogar com os times completamente genéricos, né, cara? Só que, de tempos pra cá, o jogo tá com tantos problemas, principalmente nessa saga do eFootball, que a galera não tá nem mais batendo na tecla de licenciamentos, né, cara? Porque, além da gente não ter os times genéricos, como a gente tinha no PES, a gente não tem o último time de forma nenhuma. Mas temos alguns times brasileiros, pelo menos essa parceria que a gente tem desde 2017 com o Brasileirão, né, cara? Que aí sempre trouxeram a maioria dos times licenciados. Um ano ou outro, como o Grêmio, o Palmeiras, aparece genérico, né, cara? E, às vezes, até sem os seus próprios jogadores, né, cara? Como foi o caso do Palmeiras nas últimas versões. A gente teve muitos outros times presentes, até completos, com seus jogadores licenciados, uniformes e escudos. Mas parece que no Fútbol 2024, tudo isso está pra mudar. Como assim, Manoelba? Os times brasileiros ficaram genéricos? Sim, rapaziada. A Konami liberou uma nota oficial que confirmou que grande parte dos times brasileiros estarão genéricos, pelo menos os principais deles. Você pode falar, ah, então quer dizer que o São Paulo, o Flamengo, o Corinthians, não vai estar, né? Porque tem a parceria com a Konami e tal, de vários anos, né, cara? Bom, rapaziada. São exatamente esses times que ficaram genéricos, né, cara? Mas, pelo menos não tem a parceria com a Konami. Cara, não dá pra saber o que acontece, tá, rapaziada? Ó, vou ler aqui pra vocês a nota oficial, vamos ver se a gente consegue entender o que aconteceu para esses times brasileiros estarem ficando genéricos no Fútbol 2024. Isso é mais uma licença que a Konami perdeu, vou explicar pra vocês o que deve acontecer. Mas aí está falando, atualização para a V3 do Fútbol 2024, que é a que vai chegar dia 7 de setembro, tá, rapaziada? Terá alterações nos nomes e em vários designs dos clubes a seguir. Ou seja, o Corinthians, anotando aí na sua agenda, Flamengo, o Internacional, o São Paulo e o Vasco. Todos os times que até então tinham a parceria com a Konami, né, cara? Exclusividade, inclusive. Esses dados serão substituídos por designs originais do eFútbol, ou seja, escudos genéricos, uniformes genéricos. E aí, os seguintes requisitos, os seguintes aspectos serão genéricos no eFútbol 2024. Que são os nomes dos clubes, ou seja, não teremos mais Flamengo, São Paulo, serão outros nomes. Os emblemas, tá, rapaziada? Os emblemas também ficarão genéricos. E os uniformes. Então quer dizer que os jogadores ficarão genéricos? Aparentemente sim. Porque eles não falam sobre os jogadores, então aparentemente os jogadores estarão licenciados, né, rapaziada? Ó, se você já tiver contratado jogadores ou técnicos em questão, seus nomes e imagens não serão alterados. No entanto, você verá alteração nos dados do emblema do clube. Bom, abaixo disso sobre os técnicos e jogadores, né, cara? Então eu não sei, né? Aparentemente os jogadores também devem ser genéricos. Porque se eles fossem para continuar os jogadores licenciados, eles não mencionariam isso, né, cara? Pretendemos reverter essas alterações e introduzir os dados de licenciamentos autênticos em uma atualização no começo de outubro. Ou seja, cara, por que, Manoel? Por que que isso aconteceu? Velho, não faz sentido. Não consigo entender o porquê. Até porque, cara, a Konami tinha para contar exclusividade com todos esses cinco times. Se for um ou outro, beleza. Às vezes dá um problema ali, às vezes algo no contrato que não esteja da forma correta. Aí eles preferem por tirar para não ter problemas judiciais. Mas, cara, com os cinco times, mano, os cinco times acontecendo isso, é bizarro, né, cara? Os cinco times que tinham essa exclusividade com a Konami acontecer isso, é bizarro, né, cara? E a Konami é uma empresa tão amadora que vai começar o primeiro período sem esses times que eles têm exclusividade e esses times estarão com os seus dados licenciados no FIFA. Ou seja, a Konami assina o contrato de exclusividade com esses cinco times e vai começar o E-Football 2024 sem a presença deles e eles estarão no FIFA. Por que no FIFA, Manoel? Porque, é claro, o FIFA tem o licenciamento da Libertadores, da Sul-Americana. Então a gente sabe que mesmo sem a presença de jogadores, o FIFA vai poder utilizar os dados de uniformes, de emblemas e tudo mais. Então, cara, é realmente um amadorismo sem tamanho, né, cara? A gente vai ver todos esses times que têm exclusividade com a Konami fora do jogo da Konami e presente no EA FC. Mas, como vocês viram ali, eles próprios mencionaram, devem estar retornando em algum período de outubro, né, cara? E aí, por ali, outubro e tal. Então a Konami deve estar resolvendo esses problemas. Agora, o porquê, não sabemos, não sei falar para vocês, o porquê que não teremos esses times no começo de vida do E-Football 2024. Eu acho que foi por problemas contratuais, tá, cara? Provavelmente foi por conta disso. Mas é um amadorismo sem tamanho, né, velho? Isso a gente não pode negar. Rapaziada, além do mais, é isso. Não temos muito mais o que falar. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então lembrando aí, desde o começo do vídeo aí... Não, desde o começo do vídeo. No final do vídeo, deixe seu like aí para dar aquela moral. Se inscreve no canal para não perder as próximas informações. Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Falou! Tchau! 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 Tchau!